E o nosso povo, por isso nós lhes suplicamos. Santificado é o Espírito Santo, as ofendidas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o futuro e o sangue de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificado é o nosso creio, nosso Senhor. Na noite em dia, sempre, ele tomou o pão, deu graças em partida e deu a certeza que nos mandou. Tomai todos o que convê, e isto é o meu corpo que será entre ele e todos nós. Então mesmo logo, o fim da cena, ele tomou o pão e o cão 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 e o cão. O sangue do Amém. O sangue da morto e do venado é estre spicy. E estes Arevaldo, famosos, por todos, para a remissão dos pecados. Fazeis isto em memória a Ti. Eis o externo da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e prolongamos a vossa respiração, e o externo da fé.